Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega das medalhas Tiradentes aos senhores Marcelo Jandro de Laroli, prefeito do município de Itaboraí, e ao senhor Elber Correia da Silva, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itaboraí, e do título de benemérito do Estado do Rio de Janeiro, ao doutor Almir Carvalho, solicito ao cerimonial que conduza os homenageados à mesa de honra. Obrigado. 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 Também teremos a entrega do diploma Paul Singer ao senhor Pedro Ricardo Ferreira Queiroz da Silva, e de moções de congratulações e louvor para algumas personalidades que se destacaram em sua área de atuação. Peço uma salva de palmas para estes agraciados. Obrigado. 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 Convido ainda para compro a mesa de honra o senhor José Dellarolli, a senhora Ieda Dellarolli, minha esposa Renata Dellarolli, primeira-dama do município de Itaboraí, a senhora Pamela Dellarolli. Peço a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Música de Abertura 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 Música Música Quero saudar a presença do deputado Felipe Bobel, nosso grande amigo, nosso irmão do suplente senador do Romário, que para mim é senador Bruno Bonetti do vereador Marcos Alves, vereador de Itaboraí do vereador Marquinho Orelha, também de Itaboraí do vereador, grande amigo Matheus Bordes, vereador de Itaboraí Alexandre do Coqueiro, vereador de Itaboraí vereador César, mais conhecido como Cezinha vereador de Itaboraí Ramon Vieira, está com o pé quebrado também vereador de Itaboraí, muito obrigado pela sua presença, pelo seu esforço de ter vindo até essa casa meu amigo, vereador Orlando Pitti, vereador do município de Itaboraí pescador Rafael Vitorino, também vereador do município de Itaboraí Ricardinho Netuno, nosso amigo, nosso irmão que tanto luta contra o PT no município de Maricá vereador de Maricá Edson Xavier, procurador-geral do município de Itaboraí Sérgio Perdigão, secretário do município de Planejamento de Itaboraí Neto, secretário de Administração de Itaboraí Jonathan Ferrares, secretário municipal de Meio Ambiente e Urbanismo do município de Itaboraí Eudinei Dias, secretário de Trabalho e Renda de Itaboraí Abílio Pereira, secretário de Agricultura de Itaboraí Sérgio Perdigão, secretário de Planejamento do município de Itaboraí Vitor Aguiar, secretário de Comunicação de Itaboraí Roberto Costa, secretário de Cultura de Itaboraí Juliana Fraga, subsecretária de Educação do município de Itaboraí Mariane Monteiro, subsecretária de Desenvolvimento Social de Itaboraí Lauro de Matos Júnior, presidente da OAB de Itaboraí Muito obrigado pela sua presença, meu amigo Muito obrigado pela sua presença, meu amigo Ilustres autoridades presentes, queridos amigos É com grande alegria e gratidão que nos reunimos nesta sessão, solene Um momento de celebração e reconhecimento das brilhantes contribuições Daqueles que têm trabalhado incansavelmente em prol da transformação E do desenvolvimento do nosso povo Nesta noite especial, temos a honra de conceder a medalha Tiradentes A meu amado irmão, prefeito de Itaboraí, senhor Marcelo de Larola Em reconhecimento ao excelente trabalho que vem desempenhando na administração da nossa querida cidade de Itaboraí O trabalho incansável de Marcelo trouxe dignidade e esperança para a nossa comunidade Marcando avanços significativos em diversas áreas Um verdadeiro exemplo de compromisso e dedicação não só para mim Mas para todos que o acompanham de perto Uma salva de palmas para o nosso amado prefeito Obrigado Prestamos também homenagem ao meu amigo Elber Correia, presidente da Câmara Municipal de Itaboraí Cujo compromisso com o bem-estar dos nossos cidadãos E a sua dedicação merece o nosso reconhecimento E que também peço uma salva de palmas Além dessas merecidas homenagens É com grande satisfação que entregamos o título de benemérito do Estado do Rio de Janeiro Ao excelentíssimo doutor juiz de direito Almir Carvalho Reconhecendo seus notáveis feitos e suas importantes contribuições para a nossa sociedade Em especial como diretor do Fórum da Comarca de Itaboraí A quem peço uma salva de palmas Gostaria de destacar os projetos de resolução de minha autoria Que concedem aos senhores Pedro Ricardo Ferreira Queiroz da Silva Marcelo de Souza Leite e Diogo Cabral de Andrade Respectivamente o diploma Paul Singer Dedicado a pessoas que reconhecidamente Tenham prestado meritória contribuição ao desenvolvimento da economia popular solidária Do Estado do Rio de Janeiro Destinaremos esta honraria a estes Que desenvolvem no município de Itaboraí A moeda social Pedra Bonita E o ônibus gratuito O famoso Laranjinha Não tirando o mérito do meu chefe de gabinete Heitor Baldou Que começou todos esses projetos Outro projeto que está em tramitação Concede o diploma Dom Waldir Calheiros Direcionado ao senhor Marco Antônio de Oliveira Araújo Reconhecendo sua notável dedicação E excelência em sua área de atuação em lutas sociais E em defesa de pessoas em situação de vulnerabilidade social no Estado Para homenagear o senhor Roberto Ataíde Santiago Fontes Está em tramitação também o projeto de resolução Que concede o diploma José de Alencar Destinado a premiar personalidades e entidades Que reconhecidamente tenham contribuído Para o crescimento e desenvolvimento econômico do Estado O último projeto de tramitação Concede o diploma Ana Nery da Saúde Ao senhor meu primo amado Edio Mataruna Em reconhecimento ao comprometimento E trabalho incansável na área da saúde Honrando sua dedicação A melhoria do bem-estar E da qualidade de vida no município de Itaboraí Cada um dos homenageados Representa o melhor do compromisso e serviço à comunidade Contribuindo para um futuro cada vez melhor Parabéns a todos os homenageados por suas conquistas Que este reconhecimento sirva não apenas como celebração Mas também como um estímulo Para quem que continue a inspirar e liderar Muito obrigado É chegado o momento de entrega das moções de congratulações e louvor Vou fazer a chamada nomeal dos agraciados Os mesmos devem dirigir-se à mesa de honra Para receber as homenagens Senhor Agenor de Oliveira Teixeira Minha engenheira Aline Saldanha Antunes Felizardo Tenente Coronel Bruno Short Comandante do 35º Batalhão Diogo Cabral de Andrade Secretário de Governo do município de Itaboraí Diogo Sperle dos Santos Secretário de Serviços Públicos do município de Itaboraí Senhor Elias Pereira da Silva Aqui eu faço um agradecimento especial ao senhor Por tudo que o senhor tem feito no município de Itaboraí Pelo trabalho social que o senhor tem realizado Que ajuda muitas vidas Muito obrigado, senhor Elias Secretário de Saúde do município de Itaboraí Édio Jaci Jandri Mataruna O melhor da região toda Do estado do Rio de Janeiro José Carlos Almeida de Araújo Pô gente, bota o apelido, cara Como é que eu vou saber, José Carlos Cobrinha, pô Luciano Martins de Abreu Meu amigo, toca a Secretaria do Serviço Público Junto com o secretário Diogo Sperle Marcelo de Souza Leite Secretário de Transporte e Segurança Pública Do município de Itaboraí Marco Antônio Oliveira de Araújo Marquinho Araújo Secretário Amado Do município de Itaboraí Muito obrigado por tudo Pelo seu serviço que você tem feito na nossa cidade Secretário de Educação Secretário de Educação Do município de Itaboraí Mauricílio Rodrigues de Souza Bora, Mauri Capitão PM Meirele da Silva Ferreira Titular da 71 ADP Minha amiga doutora Norma Passo Lacerda de Oliveira Roberto Ataí de Santiago Fonte Secretário de Fazenda do município de Itaboraí Aquele que deixa a gente com cabelo sem pé Roberto Costa Meu amigo Roberto Costa Aquele que deixa a gente com cabelo sem pé Aquele que deixa a gente com cabelo sem pé Aquele que deixa a gente com cabelo sem pé Aquele que deixa a gente com cabelo sem pé Aquele que deixa a gente com cabelo sem pé Aquele que deixa a gente com cabelo sem pé Aquele que deixa a gente com cabelo sem pé Aquele que deixa a gente com cabelo sem pé Aquele que deixa a gente com a cabelo sem pé Aquele que deixa a gente com a cabelo sem pé Aquele que deixa a gente com a cabelo sem pé Aquele que deixa a gente com a cabelo sem pé Aquele que deixa a gente com a cabelo sem pé Aquele que deixa a gente com a cabelo sem pé Mas nada menos que o Hilton Afonso Viana Filho, Hilton, secretário de obras do município de Itaboraí. Dando continuidade às entregas, convido para receber o diploma Paul Singer, destinado a graciar personalidades que tenham prestado contribuição ao desenvolvimento da economia popular solidária, o senhor Pedro Ricardo Ferreira de Queiroz. Para receber o título de benemérito do Estado do Rio de Janeiro, convido o magistrado doutor Almir Carvalho. Aplausos Aplausos Doutor, com a palavra, doutor Almir Carvalho. Ele vai falar na tribuna? Ele vai falar na tribuna? Ali mesmo? Claro. Boa noite a todos. Eu quero que todos saibam, convidados e agraciados, da minha felicidade em estar aqui, sobretudo recebendo o título de cidadão benemérito do Estado do Rio de Janeiro. Claro que é uma honra que engrandece qualquer pessoa. E eu fico muito feliz, muito feliz mesmo. E muito agradecido pela lembrança do deputado Guilherme Della Rory e do irmão dele, prefeito Itaboraí, Marcelo Della Rory. Para quem veio, e eu faço questão de falar isso, para quem veio de uma cidadezinha pequena, como Silva Jardim, sem lento, sem documento, é um chão que me deu muito prazer em percorrer. Então, eu fico muito feliz, muito grato. Os senhores não sabem, não têm nem ideia da dimensão da minha alegria, do meu agradecimento e da minha gratidão ao deputado, que lembrou do meu nome, escondidinho lá no interior, e feliz por isso. Sem falar muito, porque, para não tomar tempo, eu quero mais uma vez, palavra de chave, gratidão. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao deputado, muito obrigado ao prefeito. Agora daremos início aos protocolos de entrega das medalhas de Tiradentes. Uma honraria oferecida por essa Casa Legislativa. Nosso primeiro agraciado é o presidente da Câmara do município de Itaboraí, meu amigo, meu irmão, Ébio Correia. Com a palavra, presidente, pode ocupar a tribuna lá para falar. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Com a palavra, o presidente Helder Corrêa. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Aí sim. Um pouquinho nervoso, mas muito feliz de estar aqui hoje recebendo essa homenagem. Quero aqui primeiro, gente, agradecer a presença de todos, dizer que toda honra e glória somente a Deus. Então agradecer muito a Deus por estar hoje vivo e recebendo essa homenagem. Dizer ao nosso deputado Guilherme de Larolle, que não é só o nosso deputado, mas virou um amigo, um irmão e um espelho também de trabalho. Quero também aqui cumprimentar todos os presentes, a minha família, meu filho Albim, minha filha Eduarda, minha mãe, meus amigos que trabalham comigo na Câmara, meus irmãos. Quero cumprimentar meus amigos e queridos vereadores. Vereadores, vereador Alexandre Fonseca, Alexandre Conqueiro, vereador Marcos Alves, vereador Matheus Borges, vereador Orlando Pitch, vereador César, vereador Ramon, vereador Rafael Vitorino, vereador Marquinhos Orelha. Dizer que essa homenagem hoje é reflexo do trabalho que os senhores me ajudam a fazer na cidade de Itaboraí. Quero pedir aqui uma salva de palmas aos meus queridos colegas e companheiros vereadores. Dizer que muito me orgulho de estar à frente dessa pasta hoje, trabalhando com todos vocês. Com certeza, a transformação que o nosso prefeito vem fazendo na nossa cidade deve-se muito aos senhores. E também cumprimentar os nossos queridos secretários, que são mais do que secretários. Acabamos sendo amigo, uma família e todos com um só objetivo, que é transformar a cidade de Itaboraí. Então, quero aqui agradecer muito a todos os nossos secretários. Quero falar um pouco do nosso prefeito, que é uma inspiração para mim de trabalho, um amigo, um líder. Dizer, prefeito, te amo muito, a gente está junto. Obrigado por tudo que você faz, principalmente pela cidade de Itaboraí, colocando a nossa cidade sempre à frente de qualquer anseio para o senhor, para a vossa excelência, botando sempre Itaboraí à frente em primeiro lugar. Quero aqui também agradecer ao nosso deputado novamente, dizer que me orgulho muito por cada dia, por cada minuto que trabalhei para a vossa excelência na campanha. Dizer que me orgulho muito e o senhor me representa muito bem como deputado, falando como cidadão da cidade de Itaboraí. Quero cumprimentar a doutora Almir, demais autoridades presentes, nosso deputado estadual, estadual Felipe Pobel, nossas primeiras damas, os pais do nosso prefeito. E é isso. Deputado, muito obrigado, Deus te abençoe, conte sempre comigo. Obrigado por ser esse deputado que trabalha tanto pela cidade de Itaboraí e pelo estado do Rio de Janeiro. Deus te abençoe, meu amigo, meu irmão. Obrigado a todos presentes. Para finalizar, convido para receber a medalha de Tiradentes, o senhor Marcelo Jandro de Laroli, prefeito do município de Itaboraí. Com a palavra, o senhor Marcelo de Laroli. Obrigado. 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 Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado. Saudar meu irmão e deputado estadual, eleito com mais de 114 mil votos, Guilherme de Laroli. Dizer que é uma alegria grande, não só para mim, mas como toda a nossa família, ver você nesse lugar e nos representando tão bem como você tem feito. Parabéns e muito obrigado por essa honraria, que é o sonho e o reconhecimento de muita gente. Obrigado de coração. Saudar aqui minha mãe, Dona Ieda, meu pai, José de Laroli, onde tudo começou. Meu pai, vereador de Maricá durante 16 anos, pegou o nosso Ricardo Queiroz como prefeito também naquela época e despertou na gente essa vontade política de ajudar as pessoas. Então, tudo que está acontecendo aqui, primeiro a gente agradece ao nosso Deus e segundo ao Senhor, por ter ensinado a gente no caminho que deve andar e a gente está aqui hoje também para lhe presentear e te representar, meu pai e minha mãe. Deus te abençoe. Saudar aqui minha cunhada, Renata, mulher guerreira, não é qualquer uma que aguenta esse deputado o dia inteiro, cara trabalhador, sai cedo e chega tarde, e você é um exemplo de esposa, parabéns por tudo. Saudar presidente Elber Correia, feliz demais de tê-lo recebido, vê-lo recebendo essa honraria junto comigo. Por tudo que você não só representa para o município de Itaboraí, mas pelo que você representa para mim e para a minha família. Você é um exemplo de amigo, de parceiro, de político, a gente te ama muito. Obrigado por tudo, meu irmão. Minha esposa Pâmela, o qual está desde o início ao meu lado, aguentando tudo, não é fácil ser esposa de político. E eu te agradeço muito por, em todos os momentos, estar ali segurando a minha mão para que isso acontecesse hoje. Doutor Almir, qual tenho muito respeito, parabéns pela sua homenagem, é um grande prazer ter o senhor aqui com a gente. Saudar aqui os nossos secretários, secretário Cobra, secretário Edio Mataruna, secretário Marcelo Leite, o qual eu te parabenizo pelo seu aniversário, completando mais um ano de vida, que Deus te abençoe, que você continue sendo essa pessoa especial que você é para todos nós e para todo esse grupo. Seu Elias, do Bom Frio, que faz um trabalho lindo, parabéns. Luciano, nosso amigo e parceiro, Diogo Sperling, vulgo Diogo Feio, para quem não conhece o Sperling, que tem se destacado à frente da Secretaria de Serviço Público, Diogo Cabral, meu amigo, meu irmão, assim como a Pâmela, acho que está desde o início também segurando a minha mão, parabéns por estar aqui, comandante Short, Aline, meu amigo e meu irmão, Ageno Teixeira, assim como todos os outros, também um dos principais responsáveis por essa transformação que nós temos feito, secretário Marcos Araújo, um grande amigo, um grande parceiro, uma pasta difícil, mas que você, com sua aptidão e sua dedicação, tem feito a diferença no município de Itaboraí, meu padrinho, Mauricílio Rodrigues, parabéns por tudo que você vem fazendo, pela sua seriedade, pelo seu comprometimento, você é um orgulho para todo o nosso grupo, à frente da Secretaria, capitã, que está à frente do Segurança Presente, do Itaboraí Presente, doutora Norma, secretário Santiago, secretário Wiltinho Delaroli, o qual eu tenho orgulho de chamar, que ele pediu para que chamasse assim, pela parceria, pela união, eu tinha um grande amigo, grande irmão, e tenho feito a diferença de dedicação também naquele lugar, Savinho, que cuida tão bem da gente, em especial do meu pai e da minha mãe, prazer tê-los aqui conosco, caindo para a fileira de cá, não posso deixar de exaltar a presença de um dos deputados, e se não o, o deputado mais atuante do Estado do Rio de Janeiro, o deputado Felipe Pobel, que tem feito um trabalho honrando cada voto que foi recebido, um prazer, meu irmão, ter você aqui com a gente, a gente que começou desde lá de trás, mas que temos um grande caminho juntos a seguir pela frente, para tirar essa turma que tanto sofre das mãos erradas e colocar a mão certa, parabéns pelo seu trabalho, por estar aqui conosco, secretário, secretário de governo, meu amigo, meu irmão, Pedro Queiroz, prazer tê-lo ao meu lado, me sustentando, me dando conselho, sendo meu amigo, meu irmão, não deixando com que a gente erre, obrigado por tudo, minha família, meu sobrinho João, Marcela, Lua, Demi, Cileia, e nossos vereadores, no qual eu quero agradecer a presença de todos vocês, e por vocês estarem nessa parceria, e que fazem parte do que está acontecendo aqui hoje. Os demais secretários, ainda tem bastante aqui para trás, mas em nome do secretário Abílio, da secretária Sheila, eu quero complementar os demais secretários, e não posso esquecer do meu amigo Tiago França, que assim, como o Diogo, largamos tudo naquela época em Maricá, e fomos sozinhos para Itaboraí, em busca de um sonho, em busca de um objetivo, e hoje isso tudo está se concretizando aqui. Deputado Guilherme, enquanto eu estava sentado aí, passou um filme na minha cabeça. Eu lembrei quando eu era assessor legislativo dessa casa, onde tudo acontecia, e comecei a lembrar de toda a nossa história, desde lá de trás, a gente dando o primeiro passo, a gente dando o segundo passo, o candidato a prefeito de Maricá, depois virando deputado federal, depois disso, vindo o candidato a vice-governador do Romário, do nosso senador, eu tinha o bonete, estava por aí, mas não estou vendo mais, que tanto nos ajudou, quanto tem sido parceiro. Depois fomos na Secretaria de Estado, pegar uma pasta também, tão importante na Secretaria de Meio Ambiente, junto com o nosso secretário da época, e hoje o deputado federal, o meu deputado federal, Altineu Cortes, onde, conversando, falamos de um projeto, um projeto de verdade, que era sobre resgatar o município de Itaboraí. Uma das coisas que ninguém acreditava até então, e aconteceu, e nós fomos para lá, para aquela cidade, vocês sabem como nós pegamos a cidade de Itaboraí, sucateada, destruída, mas com afinco e disposição dessas pessoas, principalmente que estão aqui, nós conseguimos mostrar que a falta de recurso é superada com muito trabalho, e com muita disposição. E foi isso que esse grupo demonstrou, demonstrou, Diogo, dar a volta por cima, quando todo mundo achava, né, Pobel, que a gente estava destruído, que estava jogado na lona, mas nós nunca perdemos o nosso foco, que o nosso foco é ajudar pessoas, é ajudar o nosso povo. E isso a gente tem feito, modesta parte, com maestria no município de Itaboraí, sem conseguir dormir, porque sabemos que ainda não fizemos tudo, e temos muito a fazer, e não vamos parar, enquanto a transformação não chegar em cada cantinho daquela cidade. Então, hoje... Então, hoje, olhando os senhores, e ganhando essa honraria, meu irmão, a maior honraria do Estado, Marquinho, eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo, e o caminho certo não vai parar por aqui, porque nós temos muito o que trabalhar, e muito o que fazer pelo nosso povo. Em especial, eu não posso, Guilherme, deixar de agradecer a quem realmente fez com que eu recebesse hoje essa medalha, esse pingente, e essa honraria, que é o povo de Itaboraí, que tem acreditado em mim, e que está junto comigo, fazendo a diferença. Então, ao povo de Itaboraí, eu dedico essa medalha, e essa homenagem. Deus abençoe vocês, muito obrigado, uma ótima noite a todos. Em tempo, eu quero agradecer a presença do Coronel F. Melo, e todos que o acompanham, muito nos honra a presença do senhor aqui nessa casa, nesta noite, nesse momento de festa. Obrigado, meu irmão. Agradecer a presença também da senhora Luciana Dutra, subsecretária de Educação do município Itaboraí. Eu vou quebrar o protocolo um pouquinho da sessão, eu vou pedir para a dona Ieda, para que ela faça uma oração, para abençoar essa casa, abençoar essa noite. Amém? Que noite linda! Imagina um coração de mãe, mas esse coração está feliz, porque eu tenho um Deus todo poderoso. E é em teu nome, senhor, que nós te louvamos, te agradecemos, pela nossa herança. Obrigada, senhor, pela vida de Guilherme, pela vida de Marcelo, de Renata, de Pâmela, de Bernardo, Helena, João e Marcela. Obrigada pela vida de cada amigo aqui conosco, senhor. Oh, Deus, nossos irmãos aqui, que alegria. Reina, senhor, na nossa vida. Seja o senhor o condutor da vida dos nossos filhos, dos nossos amigos. Oh, Deus, que nossos amigos e os nossos inimigos saibam que tu és Deus de poder, Deus de graça. Reina nesta casa, senhor. Obrigada pela vida de Pobel, representando os demais deputados, senhor, companheiros de Guilherme. Obrigada, senhor, pela vida, desde o pequenininho Rafael aqui conosco, ao mais idoso, que acho que somos nós. Muito obrigada, senhor. Obrigada pelo senhor Elias. Sabemos do compromisso que ele tem na cidade de Itaboraí, mas está aqui conosco, senhor. Ó, Deus, uma honraria para nós dar a ele o que ele merece. Ele merece muito mais, eu sei disso. Abençoa o seu comércio, seus empregados, guarda esse pessoal da PM que está aqui conosco. Ó, Deus, tu sabe o carinho que temos pela nossa delegada e como nós nos alegramos em vê-la, senhor. Muito obrigada. Receba, senhor, a gratidão do nosso coração por todo este povo que veio de Itaboraí. E como nós escutamos do juiz, a nossa palavra também é gratidão. Primeiro a ti e ao povo de Itaboraí. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Que o seu divino Espírito Santo reine em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Obrigada. Quero fazer também um agradecimento mais do que especial que é o comandante da família Delaroli, a quem eu peço uma salva de palmas, seu José Delaroli. Muito obrigado por tudo, pai. Meus filhos, João Guilherme, Marcelinha, minha esposa Renata Delaroli. gostaria de agradecer a presença de todos e reiterar o nosso respeito a todos. Aproveito para convidá-los para o coquetel que será realizado no saguão Presidente Getúlio Vargas, localizada na entrada do palácio. O cerimonial irá conduzi-los ao local. Tenham todos uma boa noite e que Deus possa abençoar cada um de vocês. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Declaro encerrada a sessão.